Salve galera, sejam bem-vindos ao canal e vamos a mais um react, mas primeiramente já deixa o seu like aí que é muito importante pra engajar o vídeo e também os seus comentários que são extremamente importantes junto com as suas indicações nos comentários também. Na descrição do vídeo você encontra informações para ser um apoiador do canal e também anunciar aqui no canal, então seja um apoiador da forma que você puder, o valor que você puder, apoie o canal que vai ser importante, tá bom? E também, se você quiser anunciar o seu produto, manda um e-mail aí que a gente acerta tudo por aqui, beleza? Na descrição do vídeo você encontra também todas as informações e links para as redes sociais então segue todas lá, principalmente o Instagram, que eu preciso muito da ajuda de vocês lá também com engajamento então segue lá que é extremamente importante, tá bom? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e vamos com elas que eu acredito que seja a maior revelação do heavy metal mundial e uma das maiores bandas que se tornará a maior com toda a certeza se continuar nessa pegada que elas estão, que é a Love Bytes, tá bom? Eu vou fazer um react aqui de um show mais antigo de 2021 e o nome do som chama Today Is The Day, tá bom? Então a gente vai fazer este react agora, formação antiga ainda mais vocês vão ver, vocês que viram aí os últimos reacts das músicas mais recentes vocês verão que a qualidade delas desde aquela época era extremamente alta só melhorou com o tempo, e é isso vão ser mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react Aplausos 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 Oh! I don't believe I don't survive Maybe if I'm just a bit Once you let me tell you You must go on I'll never let her hang up Day by day Champing an ink of infinity We'll rise up No matter what it is I will break this slowly Today, someday You may be stronger Like your loss I will fall Last days of love I'm young And so Wait, wait, wait Let's turn this again Happy New Year Ah, porra! Ah, peraí. Começou as dobras maravilhosas da Love Whites. Com todo respeito ao público japonês, o dia que essas mulheres desceram aqui para a América do Sul, deixando o Brasil, na Argentina, Uruguai, essa região aqui da América do Sul, elas vão entrar em choque o tanto que vai ser de loucura o público delas, cara. Porque eles são muito certinhos, muito organizadinhos aí no Japão, são muito civilizados, entre aspas, assim, né? Não que a gente não seja, mas dependendo de energia, de público de rock, de metal aqui na América do Sul, não tem para ninguém, velho. Os caras são malucos. Cuidado que essas meninas virem para cá, elas vão ver qual é que é o tamanho delas mesmo no mundo, cara. Música 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 Extremamente pesado, técnico e com elementos que só a Love Bites consegue colocar nas músicas, né? Vocal já era muito bom, hoje em dia se você ver os mais recentes, está muito melhor ainda, evoluiu demais, mas já era muito bom. Cara, esses solos, ao mesmo tempo que são extremamente melódicos, foi uma fritada nervosa, velocidade, a harmonia muito... E cara, eu acho, eu tenho essa impressão, não sei vocês, vocês me digam aí nos comentários. Elas usavam muito mais dobras, elas usavam muito mais dobras do que usam hoje em dia nas músicas atuais, né? Essas dobras de guitarra, solos dobrados, que foi uma coisa que sempre me destacou muito no som da banda, desde quando eu comecei a reagir aqui há dois anos atrás. E eu tive essa leve impressão que elas começaram, mas não é uma crítica, é só uma impressão, tá bom? A Mirro no baixo, né? Mirro, que saiu também, já era extremamente muito competente, eu acho ela até hoje muito foda, mas a Baixista Nova que entrou também, que supriu demais aí a qualidade da banda, e mudou um pouco também, deu sua cara, e se colocou mais audível nas músicas, os timbres, né, de baixo delas são muito mais vívidos, e as linhas também são muito mais aparentes. Mas, cara, pra um vídeo de 2021, a banda só evoluiu mesmo, você só percebe que a banda evoluiu, e que música bonita, hein? Música que eu nunca tinha escutado ainda, cara, eu nunca tinha visto nada, uma música completamente muito bem feita, esse piano, sabe? Ficou muito legal, muito harmônico, e as meninas se divertindo, né, se divertindo demais. E é isso, galera, se você curtiu, deixa o seu like aí, que é muito importante. Também se inscreve no canal, pra ajudar a meta de 10 mil inscritos até o final do ano, e se você puder, deixe seus comentários aí, e as suas indicações nos comentários, tá bom? Segue lá no Instagram, que é muito importante, e até o próximo react! Música